Quando meus esforços não valem nada Sinto que já fracassei o seu olhar De mansidão me faz querer vencer E mesmo cego, em aflição Posso voltar a ver Quando a minha vida corre perigo Não existe mais solução Do seu olhar De mansidão me faz querer vencer E mesmo cego, em aflição Posso voltar a ver Quero então dizer E gritar bem alto Pra quem quiser ouvir Saber Que existe um Senhor Ele cuida de mim Seu amor é maior Que esse mundo atroz Dele é Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Ele é Jesus O seu olhar de mansidão Me faz querer vencer E mesmo cego em aflição Posso voltar a ver O seu olhar O olhar de mansidão Me faz querer vencer E mesmo cego Em meio à aflição Eu posso então voltar A ver Eu posso então voltar a ver